Boa noite, rapaziada do YouTube, aqui é o professor Rodrigo novamente para vocês. Hoje eu estarei postando uma videoaula da música aqui para eles é do Legião Urbana. Eu estarei postando primeiramente o riff do Contrabaixo. Então vamos lá, como vai estar o riff do Contrabaixo? Vamos lá, 50, 57 duas vezes, 55, 57 duas vezes de novo, 55, 57, 50, 53 três vezes, 50, 55 três vezes. Então vamos lá. Obrigado pela participação, fiquem com Deus. Vamos lembrar aí, telefones de contato para aulas particulares com o professor Rodrigo. Em toda a cidade do Rio de Janeiro, de violão, guitarra, Contrabaixo, cabaco, banjo, bandolim, cabaco, bandolim, teoria musical e partitura, vocês podem contratar o professor Rodrigo pelos seguintes telefones, 8654-09-82, 3734-6520, ou 318-619-29. Repetindo, 8654-09-82, 3734-6520, ou 318-619-29. 8654-09-82, 3734-6520, ou 318-619-29. Para aulas de guitarra, violão, Contrabaixo, cabaco, banjo, bandolim, cabaco, bandolim, teoria musical e partitura, em toda a extensão da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado aí, fiquem com Deus, uma boa videoaula, até o nosso próximo comercial.